Vai Jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder Eu sei, meu santo é forte mas a lei da vida é que diz quem fica Jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder Eu sei, meu santo é forte mas a lei da vida é que mora a sua lucidez Misturando o ego e o desejo não importa Na estrada da vida eu já peguei o trem das onze Entende o medo é sua revolta, a luz que eu trago pra sua alma é uma questão de ser Não é produto de mercado eu fiz por merecer Me deixa sem ser o máximo que mede em teu coração Tu lembra como é bom, tu lembra como é bom Mistica os desejos imploro, são meus medos eu não Vou reconhecer os defeitos, sinalizar segredos Falta muito pra tu me ter na mão Esse amor não explica, eu só odeio a religião Jurei que a cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder Eu sei, meu santo é forte mas a lei da vida é que diz quem fica É cada passo que eu der eu vou seguir sem me perder Eu sei, meu santo é forte mas a lei da vida Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força Meu nome é só um nome escrito numa cédula Meu corpo é só matéria, bactéria e célula Eu sou só uma poeira e meio a névoa Que o vento deixa subir e depois leva a revoar Não é que eu seja uma pessoa incrédula Mas se a pedra se eleva, já tem um tempo que a minha não me leva lá Malévola, a vida pode ser cruel e as mãos que fazem mal também nos trazem mel Tira o véu e para de tirar selfie O problema é selfie, ninguém quer your help Somos egoístas de olho nos title belts Mas nem todos nasceram pra ser Michael Phelps Quem sou eu afinal, ilusão total? Ou será que esse eu é só uma construção social? Ou que na real não existe eu, só nós Deve ser por isso que S.O.S. também escreve sóis Com incidência da semântica ou uma súplica oculta Solitário ou solidário Sol e árido é o deserto das paixões Que nos afaga e nos insulta Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda Eu disse que precisava de rope, não de rope Me poupe no fundo do poço Ou uso ela pra escalar até o topo Me enrola no pescoço É isso aí